Gestão socioambiental, campanha estimula a adoção de práticas sustentáveis no MPMT. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Comissão de Gestão socioambiental, lançou nesta segunda-feira, 7, campanha institucional com o objetivo de sensibilizar os integrantes da instituição sobre a importância da adoção de práticas sustentáveis. A mobilização começou no início do expediente, quando membros, servidores e estagiários foram surpreendidos ao ligar o computador com uma mensagem provocativa sobre sustentabilidade na tela do desktop. Para o desenvolvimento da campanha, o Departamento de Comunicação da instituição, com apoio da Comissão de Gestão socioambiental, criou a personagem M, uma menina que semanalmente repassará orientações sobre atitudes sustentáveis. Entre os assuntos que serão abordados nos vídeos estão o consumo de energia elétrica e água, uso de copos plásticos, papel, impressão, entre outros. A iniciativa inclui ainda a divulgação de banners na intranet, com informações mais detalhadas e explicativas para a fixação do conteúdo. Ao final da mobilização, está prevista a realização de podcast com discussões sobre as mudanças de atitudes já implementadas e eventuais sugestões de aprimoramento. A racionalização dos recursos naturais e bens públicos, gestão dos resíduos gerados e sensibilização sobre práticas sustentáveis integram as três frentes de trabalho do Programa de Formação da Mentalidade Ambiental do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Este é um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Obrigado. 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 Obrigado.